Viu o calor da paixão, entreguei o coração que essa mulher é um brigo Agarra, agarra que é bom e vai tirar-lhe o batom, agarra-te pra carinho E se não aproveitar, sou eu quem vou convidar, eu cá não fico sozinho Alô Barranco! Subiu! Viva Barranco! Agarra, agarra que é bom e vai tirar-lhe o batom, leva pra dançar com o filho E no calor da paixão, entreguei o coração que essa mulher é um brigo Agarra, agarra que é bom e vai tirar-lhe o batom, agarra devagarinho E se não aproveitar, sou eu quem vou convidar, eu cá não fico sozinho Agarra, agarra que é bom e vai tirar-lhe o batom, leva pra dançar com o filho E no calor da paixão, entreguei o coração que essa mulher é um brigo Agarra, agarra que é bom e vai tirar-lhe o batom, agarra devagarinho E se não aproveitar, sou eu quem vou convidar, eu cá não fico sozinho E se não aproveitar, sou eu quem vou convidar, eu cá não fico sozinho Essas palminhas aí a dar, quero ver, vai Bracinhos no ar e as palmas a dar Oh yeah